E a esperança me dera gostei Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro Nas coisas que eu tive que passar O deserto me fez chorar Mas meu Deus me fez chegar até aqui Não sei se me alegro ou choro Não sei se eu choro ou me alegro A tempestade forte me pegou Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui Meu Deus é forte e terrível não falha O seu grande amor ultrapassa As minhas inimigas pra me resgatar Meu Deus resgata o soldado ferido O seu grande amor ultrapassar o seu grande amor infinito Mas meu Deus me levantou E por isso estou aqui E por isso estou aqui Ele é especialista em morar Eu não deveria E por isso estou aqui 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 Cuida de mim Cuida de cada um que aqui está Cuida dos meus filhos No nome de Jesus Amém Amém Jesus Amém Amém